Psss Filha, aqui Filha, vem Vai ter, vem Vem papai, vem Vem papai Vem, aqui Toma, toma aqui filha Psss, toma Bzinho, vem Meu Deus Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê Muita saúde e paz E Os anjos digam amém Parabéns Parabéns Para Maite Parabéns Parabéns Ai, ai, ai Papai seu, tu também Vem Não, vai pra não Que tá quente Tá quente Vem papai Vem pra cá, vem Vamos falar com a vovó Vamos Vamos ligar pro vovó Oh, meu Deus Que foi, que foi Que foi, que foi, que foi A vovó também transmitida Via Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai